Ai, ai, que preguiça que eu tô hoje, viu? Nossa, o dia tá muito feio hoje Ah, deixa eu ver... Ah, cadê o filhinho do Homem-Aranha, viu? Ele tava preocupado com o nenenzinho, tava procurando ele Eu acho que eu vou tentar achar ele, aquele pestinha Haha, gente, mas antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o like E se você gosta da Ravena, também se inscreve nesse canal que tem vários vídeos dela aqui, hein? Ai, ai, Ravena, você encontrou ele? Achou o meu filho? Não, eu não achei ele, caramba, onde será que ele tá? Ai, que droga, querido Como que você deixa seu filho assim perdido, hein, Homem-Aranha? Ai, Ravena, aquele pestinha, você não conhece ele, ele é um moleque muito atiçado Vira e mexe, ele tá correndo pra lá e pra cá e fazendo várias doideiras pela cidade do GTA V Ah, isso é verdade, ele é um pestinha mesmo, viu? Me desculpa, mas ele é É, ele é muito complicado, ele fica com aquela vozinha chatinha dele falando Ai, papai, eu quero ficar com o vilão, ele é muito melhor do que você Ai, eu sempre fico falando, filho, se você quer se misturar com os porcos, que você se misture Mas, mistura com os porcos e o farelo come Nossa, jura que ele fala isso, caramba, hein, aí é magoa Ele diz que ele prefere o Venom do que eu, tanto que ele me abandonou várias vezes Só porque o Venom deixava ele jogar Free Fire e fazer TikToks É, mas ó, não fica magoado com isso não, tá? Um dia ele vai ver o valor que você tem Tá bom, Ravena, obrigado, mas e você? Como é que tá aquele seu canal das dancinhas do TikTok lá? Tá dando certo? Ai, eu tô arrasando, né? Porque eu sou muito boa, muito fácil Ai, sim, eu vi um vídeo seu com aquela famosa, a Beca, namorada do Nilson, achei irado Tá, Ravena, bom, eu vou continuar procurando aqui o bebê Homem-Aranha E se você encontrar, você liga pro meu telefone, você tem meu número, né? Eu ligo sim, tá bom, ó, boa sorte, vamos ver quem encontra primeiro Beleza, valeu gatinha, tchau Galera, parece que o Homem-Aranha e a Ravena estão em busca do bebê Homem-Aranha Será que eles vão conseguir encontrar ele? Mas eu dei uma olhada no título e na thumbnail desse vídeo E eu fiquei sabendo que o bebê vai acabar matando a Ravena, galera Como que isso pode acontecer? O bebê é tão bonzinho Quer dizer, mais ou menos, ela é meio pestinha Mas ele nunca mataria alguém por maldade Eu tô achando que ele vai ser hipnotizado por algum super vilão pra fazer isso Ou a Ravena vai fazer alguma coisa muito ruim com ele Vamos acompanhar essa aventura até o final pra gente descobrir quais vão ser as motivações do bebê Homem-Aranha E tudo o que vai acontecer ao decorrer dessa história Então vai deixando seu like, se inscreve e bora pro vídeo Ai, cadê ele? Ei, senhor, dá licença, por acaso vocês viram o meu filho? Por acaso você viu meu filho? Senhora, você viu meu filho? Calma, cara, não fiz nada Tá maluco, cara? Toma Toma aqui Ei, doidão, você viu meu filho por acaso? Tá batendo em mim? Você vai tomar também Ai, volta aqui, toma Ai, droga, droga, ninguém encontrou o meu filho Por onde será que ele está? Eba, eu adoro gravar TikToks fazendo trilagens Eba, pessoal, estavam com saudade do bebê-aranha? E eu estou hoje aqui pra fazer besteirinhas Opa, calma aí Eu estou sem sniper, deixa eu pegar aqui na minha mochila, mas está aí perto Ah, calma aí, cadê? Ah, weapons, nível weapons Beleza, peguei uma sniper super master blaster Olha, tem um carro de copião do Free Fire Ah, uma bruxinha Parece a Ravina Não, vou lá falar com ela Ele é a minha do papai Faz três dias que eu não vou pra casa Oi, bruxinha O quê? Não acredito que você está aqui, garotinho Seu pai estava procurando você, seu desminholado Você está maluca, minha filha? Você me chutando dessa forma, achando que eu estou com a droga por aí? Mas você merece, viu? Você é muito terrível Inclusive, eu também estava procurando você, tentando ajudar o seu paizinho, viu? Meu pai... Meu paizinho, Ravena? É, seu paizinho Olha só O meu pai, ele é um desminholado Quer saber? Ele só veio... Não, olha não Você já parou pra pensar que o Homem-Aranha, ele sempre cria os seus próprios vilões? Você pode parar pra pensar Foi ele que deu a fórmula secreta pro Dr. Lagarto se transformar no lagarto Foi ele... Estou te falando Foi ele que ajudou o Dr. Octopus a criar as garras do Dr. Octopus Mas não interessa, ele é seu pai Ele cuida de você, ele te cria Você não pode falar assim dele, hein? Ele faz as besteiras e depois quer que os outros limpem Tá, olha só, Ravena Infelizmente, eu vou ter que te botar num helicóptero pra fazermos um passeio radical Não, ó, passeio radical não A gente vai achar seu pai agora Eu vou mandar uma mensagem aqui pra ele no celular, daí Ele vai vir buscar a gente Ai, ai, galera Vocês realmente acham que o bebê Homem-Aranha vai levar a Ravena pro seu pai? Eu acho que... Eu tô entendendo como essa história vai acontecer Será que eles vão sofrer um acidente de helicóptero? Vamos ver essa parada aí Ai, ai, esse helicóptero é muito maneiro Olha dentro dele, Ravena Caramba, é bem legal mesmo Ó, mas toma cuidado, hein? Eu morro de medo de cair desse negócio aqui Meu Deus Calma, é só um helicóptero Eu não sei dirigir muito Calma, calma Meu Deus, cuidado Você quase vai estar no prédio, seu louco Eu não sei te pelotar muito bem não, Ravena Bruxinha Não, não, não Para com isso Não Ai, meu Deus, socorro Eu tô pegando o pedrônio Ai, não vou morrer, não Ai, não vou morrer, não Ai, não vou morrer, não Ai, meu Deus Ai, ai Eu matei ela Será que eu... Como? Ravena, bruxinha Não, bruxinha, não Eu matei ela, gente Como que eu vou me livrar do corpo agora? Quer dizer, ai, tadinha Ai, meu Deus, coitada dela Tenha piedade, por favor Reviva, Ravena Não fique assim, Ravena Você é a melhor bruxinha dos jovens titãs A Estelar é uma bosta Por favor, me ajude Ai, droga Pessoal O que eu bolei na minha cabeça Realmente aconteceu Parece que o bebê aranha Colocou ela no helicóptero E sofreram um acidente E ocasionou Essa incrível tragédia Onde a Ravena Morreu Eu estou um pouco triste por ela Nossa, ainda bem que isso aqui é só um jogo de videogame Nada disso é real, né, pessoal Mas, sei lá Mesmo assim, é meio triste É meio complicado ela morrer Porque ela era uma personagem tão legal, né, galera? Ai, ai É, mas tudo bem Vendo que o meu papai não está aqui pra ajudar a gente Quer saber? Eu vou ralar peito daqui Antes que meu papai chegue e brigue comigo Desculpa, bruxinha Ravena Depois eu te dou um molhinho de paz Ai, ai A Ravena não está respondendo nenhum dos meus telefonemas Eu só espero que ela não esteja correndo perigo Ai, eu não encontrei nada do meu filho bebê aranha Ai Bebê aranha Ravena, onde é que vocês estão? Eles não devem estar por aqui Calma aí O que é isso aqui? Não O que aconteceu? Não acredito Ravena A Ravena morreu Droga Coitada dela Eu espero que não tenha nada a ver com o meu filho essa história Porque se foi ele que fez isso com a Ravena Ele vai ficar de castigo por 50 anos Ai, Ravena, bruxinha Calma, eu vou ligar pro Samu Ai, atende Samu Atende Samu Tum 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 Blim, blim, blim Blim, blim Alô Oi, Samu Então tem uma moça que está em perigo bem aqui na quinta com a Broder Com a Quina Com a Suenway Ai, dane-se Nós não nos importamos Você tem dinheiro pra pagar o hospital? Não, eu não tenho dinheiro, moça Vem cá, não é o Samu Não, você ligou pro hospital particular Aqui nós só cuidamos de vida pra quem dá dinheiro pra nós Se você não tem dinheiro, tchau Pobre de bosta Ai, droga Mundo cruel Galera, vocês viram a crueldade dos hospitais? Ai, droga Deixaram a Ravena ali só por falta de dinheiro Eu vou contar, o mundo tá perdido mesmo, pessoal Por isso que nós temos que ser boas pessoas e fazer boas ações Certo, eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje Se vocês curtiram, deixe seu like, se inscreve E até a próxima aventura Eu dei muita risada, achei muito interessante E achei muito engraçado E é só uma brincadeira, não leve isso a sério Valeu, falou e fui